Música 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 Olha ai minha gente que lugar bonito Temos na casa ai do Clédice Mantiguito Né Clédice? Ele deixou nós fazer uma pescaria ai né Clédice? É Nanado como sempre minha gente tá lá na frente já Não se aguenta? Vai vai vamos lá Vamos lá minha gente O Clédice disse que não vamos pegar nada Mas nós vamos pegar sim, espera ai meu nanado Tem traíra Tem traíra? Já saiu a trairinha Hã? Vamos ver se pegamos né Olha ai minha gente bem de pertinho Essa saída desse dreno ai ó Né Nanado? Aí é para pegar peixe de certeza E é para unhar É para unhar? Então vamos ver se pegamos Pessoal E eu estou Estou com saudade do Zé Guaquinha né? Estou perguntando se você estava com saudade dele Pessoal estava com saudade Mas ele não Não dava mais certo né Nanado? Nanado agora montou uma marcinaria Montou uma marcinaria galera Brincadeira Mas ele está inventando as coisinhas dele lá de madeira E não quis vir mais Mas hoje está ai E nossa já vai botar anzol na água Vamos ver Galera eu quero agradecer a cada um de vocês Que está com nós ai no JBR Pescarias Vocês que estão chegando ai Sejam bem vindos né Nanado Nanado já está ai com o anzol na água E quer colocar ai Já colocou mas não pegou Você novo ai se inscreva Para dar uma força para nós Temos aqui na comunidade do Barracão Orléans Terra natal nossa Nanado Terra natal nossa Nanado É isso ai minha gente O lugar aqui é especial E o dia também está bem no pedido minha gente Olha ai o chacoai É um caraca Olha ai ó Pegou um bigodinho ó Quero ver Olha que espécie diferente Será que é Vou soltar né Desse tamanho ai Eu não sei vai botando no bar Jundiá no Corgo Não dão muito grandão Nanado Tem que ir pegando Depois no final nós fizemos a O remate É Botar uma aguinha no balde Não não deixa assim não 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 bota uma aguinha no balde Vai e chacoia velho Ah Vai fazer barulho de água Deixa que eu boto Olha 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 a Joaninha ai minha gente Joaninha da Barriga Vermelha Que coisa mais linda E vai para o balde também Nanado hoje Hoje não tem Hoje vai para o balde Ó Olha a Joaninha Olha a Joaninha Tá ali ela levando a sua barraca É a Joana? Uh outra Joana galera mas aqui parece que é o lugar da Joana né cara tudo com a barriga vermelha nós vamos pra baixo rapaz, o que é isso quer encerrar o vídeo galera olha lá o menininho só olhando nós vamos também nós vamos lá embaixo minha gente lá embaixo já pegou não vai puxar já engoliu olha o tamanho dessa Joana rapaz não, deixa eu mostrar lá olha aí olha aí galera olha lá, não quer levantar da cadeira mas olha o tamanho dessa Joana acho que aqui dá mais Joana do que caralho galera vai puxar vai puxar é puxar mas o que é a caoura e por que caralho and Wheels sobrou O que que é? A tua barriga veio meio. Ai, ai, ai. Então bota no borde. Jogue. Oi, tá bom de cesta, hein? É, hoje nós não pegamos muito peixe aqui, Nanado. Mas nós vamos voltar aqui, porque o lugar é bonito. Ó, Nanado pegou uma traíra. Um jundial, uma joana. E nós vamos descer lá pra baixo, minha gente, agora. Não, vamos, vamos. Lá embaixo, lá, minha gente, ó. Lá embaixo. Ó, um bigodinho. Um bigodinho, minha gente. Pensei que era até uma piava, né? Viu? Você pensei que era uma piava? Vai pro balde, minha gente. Aqui no corvo vai tudo pro balde. Ó, demorou, mas apareceu um carazote, minha gente. Não é um cará grande, mas apareceu. E vai de volta, minha gente. Porra, pegamos um carazote, Nanado. Opa! Mas esse carazote, minha gente, tem que crescer muito ainda. E vai para o모. Enquanto, a gente tem que crescer. E vai dar коço. E vai dar pra cima. E vai passar, tem que crescer muito, vai para o lado. E vai passar. E vai passar. E vai passar. E vai passar, gente. Fica o momento. E vai passar, gente. E vai passar. O bigodinho agora, minha gente. O bigodinho já vai para o balde. Para as horas eu sortei, mas o bigodinho já vai para o balde. Opa! Oh, traírosa, Nanado. Oh, que agora começou a dar uma ajeitadinha na pescaria, minha gente. Vai para o balde também. É, está começando a chegar a hora, minha gente. Vamos para casa, Nanado? Vamos. Nanado perdeu um peixe grande aí, né, Nanado? Nanado, não sei o que está dando, minha gente, mas cada vez que vai pescar, está perdendo o grande. Mas uma hora você não vai perder, Nanado. Uma hora é certo. É. Meus carnescinhos estão na água ainda aí. Começamos lá em cima, minha gente. Bem longe, né, Nanado? Bem longe. E viemos parar aqui embaixo, aqui nesse pocinho aqui, ó. O lugar é muito bonito aqui, ó. Nós temos aqui. Bem bonito mesmo, né, Nanado? Aqui é lugar para peixe grande, mas... Tem que dar uma chuva. Tem que dar uma chuvinha, né, Nanado? O peixe está no balde, eu já vou mostrar para vocês. Não foi peixe grande, mas peguei bastante, né? Sim. Mas antes, minha gente, de eu mostrar o peixe para vocês, né, Nanado? Vamos agradecer a Deus primeiramente, né, Nanado, por essa oportunidade de pescar numa tarde boa dessa. E depois a cada um de vocês que está com nós aí no JBR Pescarias, vocês que estão chegando aí também sejam bem-vindos. Um abraço de coração para todo mundo, né, Nanado? E que Deus abençoe grandemente a vida de todos, a família de todos. E nós só temos a agradecer, né, Nanado, por vocês estarem com nós aí. Compartilhem os vídeos aí do JBR Pescarias. E vamos ver o peixe, então, né, Nanado? E o peixe, minha gente, está aí, olha aí. Olha aí quanto peixe que nós peguei, minha gente. Piava, Jundiá, Traíra e Joana, né, Nanado? E eu vou botar no chão aqui, vou tirar a agulha. É Joana, minha gente. Olha aí, que fritinho, minha gente. Traíra até o sertão, estou longe. Olha aí, que fritinho. E foi, galera. Até a próxima. Uuu, Nanan. Uuu. Uuu.